O Sérgio Moro percebeu, será preso, não tem outro destino pro Sérgio Moro, é fugir ou cadeia. Eu espero que o STF retenha o passaporte dele o quanto antes, tá, dele e do Deltan. Então o Sérgio Moro começou a rastejar, e é isso que ele faz de melhor. Eu lembro quando ele rastejava pro Bolsonaro, lembro muito bem quando ele se tornou ministro do Bolsonaro, e aí no começo ele fazia as coisas dele e tal, tava sempre com o Bolsonaro, abraçadinhos e tal, até que começaram a bater de frente, porque o Bolsonaro cometia muitos crimes, o Sérgio Moro ele queria rastejar pra ter uma vaga no STF, até que ele percebeu que ele não seria escolhido pro STF. Isso foi em agosto de 2019, mais ou menos. Aí ele teve o primeiro embate, Sérgio Moro e Bolsonaro. O embate acabou com o Sérgio Moro praticamente chorando, ele ligou pro Bolsonaro quase em prantos, pedindo, implorando pra não ser demitido, essa ligação vazou pra toda a imprensa. E o Sérgio Moro nunca negou essa ligação, tá. Depois o Sérgio Moro foi humilhado e se humilhou pro Bolsonaro, inclusive publicamente, várias vezes. Até que, depois dos atos antidemocráticos de 2020, quando ele viu que o Alexandre de Moraes tava indo pra cima, prendendo um monte de gente, o Sérgio Moro resolveu se demitir, e aí caiu atirando, pensando, ah, eu vou cair atirando e vou derrubar o Bolsonaro. Não conseguiu. O monstro, a criatura engoliu o criador. Foi isso que aconteceu. Sérgio Moro sabe muito bem como rastejar. Pois bem, ele tá usando, tem uma repórter do O Globo, especialista. Só na semana passada foram duas fake news dela, que é a Malu Gaspar. Malu Gaspar, olha, o que ela escreve você tem que saber. Alguém ali mandou pra ela e tal, assuntos dela são as menos confiáveis possíveis. É só gente ligada à Lava Jato e ao Sérgio Moro. E ela é porta-voz, uma das porta-vozes da Lava Jato na imprensa. Pois bem, a Malu Gaspar também é amiguinha do Sérgio Moro. Aí ela fez uma matéria, assim, sob medida, para Sérgio Moro. O título da matéria é Os Estudos de Sérgio Moro para Sabatina com o Zanin. Quais são os estudos? Sérgio Moro está lendo o livro do Zanin. Como é que ela conseguiria saber se não fosse o próprio Sérgio Moro contando pra ela, né? O Sérgio Moro está lendo um livro que o Zanin escreveu sobre o Lawfare em 2019 e está sublinhando trechos que ele considera polêmico para, nos 15 minutinhos ali, que são 15 minutos que cada senador tem para falar com o candidato à vaga do STF, nesses 15 minutos aí da Sabatina, ele usa isso contra o Zanin. E ali falou, mas segundo a Malu Gaspar, ou seja, segundo o Sérgio Moro falou para ela escrever no O Globo, o Sérgio Moro vai se pautar pela constitucionalidade. Ele não vai levar nada para o lado pessoal, tá? Enquanto ele fala, via Malu Gaspar, olha Zanin, estou estudando o seu livro, estou lendo o seu livro e eu não vou levar nada para o lado pessoal, se eu tiver que te confrontar, vai ser só temas do seu próprio livro, cara. Que coisa que eu estou te dando aqui um crédito, viu Zanin? Pois bem, enquanto isso, também no O Globo, eu esqueci agora o nome da jornalista, que é outra porta-voz do Sérgio Moro, a matéria, o Sérgio Moro rastejando, falando, por favor, não me prendam, o Sérgio Moro praticamente está implorando um encontro com o Cristiano Zanin e Martinho. Vivemos para ver isso. O Sérgio Moro mandando recadinho via seus assessores de imprensa da grande mídia, pedindo um encontro com o Zanin. Diz o Sérgio Moro que o Zanin não pediu um encontro com ele. Para quem não sabe, quando alguém é indicado ao STF, é comum que o candidato, ele faça uma peregrinação pelos gabinetes do Senado. Ou seja, tem ali, você já deve ter visto as duas torres do Congresso Nacional. Uma delas é a do Senado e outra é a da Câmara. Então, aquela do Senado, o candidato do STF passa semanas ali. Ele fala com todo mundo que o recebera. Ele fala, me recebe, me recebe, tenta. Ele e os aliados falem para que recebam. Isso acontece com todos os ministros indicados. Não é o Zanin, não é o Albe. Todos. Inclusive, o Zanin conta aí com os aliados que eu não esperava. O André Mendonça ligou para a bancada evangélica e falou, recebam o Zanin. O Cássio Nunes ligou para alguns bolsonaristas e falou, gente, recebam o Zanin. O Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, foi nos bastidores. O maus operando de Gilmar Mendes é diferente. Está todo mundo com o rabo preso. Gilmar Mendes vai lá e fala, recebam o Zanin. Pois bem, todos receberam o Zanin. Só que teve um que o Zanin não pediu para encontrar com ele, que é o Sérgio Moro. O Sérgio Moro solta na imprensa. Olha, se o Zanin quisesse encontrar comigo, eu estou à disposição, viu? Não quer dizer que eu vá votar a favor dele, mas eu estou à disposição. Eu aqui não tenho nada contra Cristiano Zanin Martins. Peço inscrição no canal. Falou.